Lá longe, lá muito longe, onde o mar já só me diz saudade, Busco errante o outrora de meus anos, Procuro, mas que raiz, se o país onde me fiz Não me fez que desenganos, E remo, remando o sol, Embrulhado na cegueira, que a procura já não teme, Nem o barco, nem o leme, nem sequer o timoneiro, E a janela onde me invento, fechada, pergunta a idade Que os sonhos nunca tiveram. Foi um poema da autoria de Luís de Miranda Correia, Dito por José Bento Machado Sobre um texto musical De Ludwig von Beethoven Com o título About Distant Lands and People Sobre um texto Sobre um texto Sobre um texto Sobre um texto